né quando era boa a série cara mas tá aí finlandês né o finlandês lá tá o pessoal histórico né tudo viking o obis que ela pega ó olha lá opa olha aí olha o gameplay olha o gameplay olha o gameplay vazou tudo bisquela Nossa tá aí o game plan mas vale a pena pegar esse game plan porque tava jogando lixo né então aquele game plan de ct ali não deu não velho E aí